Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos à análise on-chain semanal que traz hoje que a força vendedora bateu a alta histórica e agora estamos rumando ao desconhecido. Isso foi favorecido devido aos índices de preço ao consumidor que estão sendo apresentados por vários países, mostrando uma grande inflação aparecendo no horizonte. Vejam tudo isso logo após a nossa vinheta. É, galera! Tivemos uma semana muito difícil para o Bitcoin e o que acabou acontecendo é que a força vendedora que eu acompanho aqui vem do estoque das moedas ativas em mais de um ano, ou seja, as pessoas que guardam há mais de um ano, se elas estão interessadas em vender ou não, a atividade delas bateu alta histórica, pessoal. Foi buscar lá 63,73%. A nossa alta histórica era antes. Lá, no dia 6 de setembro de 2020, 63,4%. Então, agora, estamos rumando ao desconhecido. Eu espero, né, que imagino que isso logo vá fazer um contorno, como fez das outras vezes, né? Vocês podem observar, quando nós olhamos esse parâmetro, ele sempre, após bater uma alta histórica, ele tende a recuar e toda vez que ele recua, ele nos traz aí novos impulsos no preço do Bitcoin. E essa alta venda, essa alta histórica, foi puxada principalmente pelo índice de preço ao consumidor. Veja que a Ibovespa e outras bolsas internacionais também fecharam em queda nessa segunda-feira e foram puxadas em especial pela apresentação do índice de preço ao consumidor da China. Veja que a China apresentou um IPC de 8,3% em março e foi muito maior do que o 7,9% que era o aguardado pelo mercado. E amanhã, né, quando esse vídeo for publicado para vocês, no dia 12, também os Estados Unidos vai apresentar aí o índice de preço de consumidor deles em março, tá certo? O do Brasil também apresentou uma grande alta, mas é óbvio que nós somos um país aí não tão forte nessa discussão econômica, mas os Estados Unidos são e eles estão aí, ó, dizendo que esperam que apresente uma alta histórica por conta dessa história com o Putin. Então, vamos ficar atentos aí, pessoal. Todo mundo tende aí a sair, né, os grandes investidores tendem a sair dos mercados de risco, quando a inflação tende a dar um grande boom. Obviamente que nós sabemos que a solução para essa inflação está exatamente no Bitcoin, mas hoje ainda somos um mercado ainda muito jovem e por conta disso sofremos muita variação durante esses períodos, tá bem, pessoal? Bom, o volume do Bitcoin apresentou uma queda nessa semana de 5,4%, justamente porque os investidores estão preocupados com seus investimentos devido a esse caso do IPC que eu falei para vocês. Então, fiquem atentos nessa divulgação que vai sair aí no dia 12 de abril. Nós atingimos aí 28 bilhões de dólares no volume diário do site da CoinGecko. E o suporte, pessoal, e as resistências que eu sempre mostro para vocês, exatamente neste exato momento nós estamos testando o último suporte dessa primeira curva aqui em 39,4K. Ele não é um suporte muito forte, como a gente pode observar, e pode ser perdido sim. Se ele perder, nós temos um suporte muito grande em 32,2K. Reparem que eu já falei para vocês outras vezes, né, pessoal? Essa zona aqui é uma região onde está o preço médio das grandes empresas, dos grandes investidores. Então, Tesla, MicroStrategy e outras grandes empresas estão com todos os seus preços médios nessa região. Ou seja, é uma ótima região de compra para o Bitcoin. Então, essa janela nessa semana vai abrir novas oportunidades para a gente. Como eu tenho falando para vocês, desde janeiro de 2022, 2023 e começo de 2024, vão ser ótimos momentos para se adquirir Bitcoins, tá bom, pessoal? Sobre a força compradora, o que a gente observou essa semana? Infelizmente, nós que vínhamos aí com uma grande subida da nossa força compradora, observando aqui o número de transações, nós observamos nessa última semana uma grande queda. Estava em 270 mil transações diárias e ela caiu aqui para agora, 258 mil transações, ela está agora exatamente testando o suporte histórico desses últimos meses, onde essa região de 258, 257K era uma resistência e agora ela vai testar o suporte. Se ela conseguir se recuperar aqui, ótimo, se não, obviamente, ela vai testar essa última região, esse último fundo aqui em 240 mil transações diárias, tá bem? O que mais nós temos? Os endereços ativos também, que marca aí o pessoal das antigas, os investidores de longo tempo em Bitcoin, também nós tivemos uma grande queda nessa última semana, saindo de 964 mil transações para 894 mil transações. Então, o mercado todo está bastante nervoso com a situação macroeconômica que está pressionando o nosso mercado cripto, tá bem? E como está a situação dos novos investidores no mercado, os novos endereços, eles também vinham lateralizando depois de ter criado uma LTAzinha aqui, uma linha de tendência de alta, eles vinham lateralizando, mas agora, nessa última semana, eles também perderam a confiança e o número de carteiras novas caiu de 418 mil diárias para 403 mil carteiras, tá bem? Bom, professor, você perdeu a confiança no Bitcoin agora? Não, eu não perdi, eu já venho mostrando para vocês, desde que eu publiquei lá no começo do ano, certo? A previsão do price action do Bitcoin, utilizando o Bitcoin Waves. Então, como eu digo para vocês, ele é a solução para a inflação, porque diferente dos outros países, e a inflação, a gente não sabe qual é a esperada, a inflação da China, a inflação dos Estados Unidos, cada hora é uma história, a inflação do Bitcoin, galera, é programada, e a inflação do Bitcoin vai cair pela metade de novo daqui para os próximos dois anos. Então, quando você tiver a oportunidade de investir, invista, veja aqui, porque ela vai cair para 0,8% em 2024. Então, o que você puder comprar até lá de Bitcoin, é importante, porque em 2024, nós vamos ter um grande boom impulsionado por essa queda na inflação do Bitcoin. Eu já esperava isso, eu falei para vocês nesse artigo, o pior cenário, o pior cenário do Bitcoin está mesmo programado para essa época do ano, está vendo? Mais ou menos aí no meio de 2022. Então, a gente tem que ficar atento para se posicionar. Por quê? Porque eu já fiz os cálculos meus, as estatísticas aqui, e todas elas apontam que a partir deste momento, nós vamos começar a retomar novamente o nosso mercado e, obviamente, vai apontar para grandes altas em 2024, começo de 2025. Então, veja que nós estamos nessa região aqui, essa região vai ser um ruído perto de onde nós vamos partir para o preço do Bitcoin. Então, meus amigos, fica claro para nós que o mercado cripto está sendo afetado aí pela situação macroeconômica do mundo devido à inflação que está disparando na maioria dos países. Obviamente, o nosso mercado, por ser um mercado jovem, está sendo afetado, mas ele é a solução para a inflação. Então, não se esqueça, chegou nessa região de 30 mil, compre Bitcoin.